Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e também com o SICOB Credialto, o Rotary Club de Piuí lançou dois novos projetos, envolvendo cidadania e meio ambiente e também o primeiro projeto de redação. Nós viemos até aqui no Rotary Club conferir de perto e mostrar para vocês todos os detalhes. Todas as representantes das redes de ensino que participaram dos projetos receberam certificado de participação. A Secretaria Municipal de Educação, Vanilda Soares, e o presidente do SICOB Credialto, doutor Nelson Soares de Melo, também estiveram presentes. Vanilda, eu gostaria que você nos falasse dessa parceria aí entre o Rotary Club e a Secretaria Municipal de Educação. Uma parceria que não é só com respeito às escolas, aos alunos que estudam, que estão na rede municipal, como também na rede particular. Todos esses, os dois projetos que foram desenvolvidos, tanto o meio ambiente quanto das redações. Isso tudo reflete como um todo em toda a sociedade de Piuí. Faz parte dos nossos princípios cooperativos a educação. E a gente sempre participa junto às escolas de Piuí, desde a criação da Credialto, com projetos dessa natureza, com projetos de redação, com gincanas e diversos outros projetos que a gente fez, de reciclagem. Mostrando realmente que a gente também pode educar, não é só a escola. O primeiro concurso de redação, com o tema Imagine o Rotary, tinha como objetivo principal estimular os estudantes do município a conhecer o Rotary, sua missão e atuação na comunidade. A rotariana Lindete Martins, idealizadora do projeto, expressou sua felicidade com adesão por parte dos alunos. Participaram na faixa de 450 alunos que estão matriculados no quarto ano das escolas municipais e das escolas particulares. Tivemos a felicidade de contar também com o Colégio Losango de Piuí e o Colégio Presbiteriano de Piuí, que aderiram ao nosso projeto e nos acolheram com muito carinho. Os vencedores do concurso de redação foram, em terceiro lugar, a aluna Ana Beatriz Ribeiro de Oliveira, do Colégio Losango. Em segundo lugar, o aluno Luiz Daniel Oliveira Lima, da Escola Municipal Josino Alvim. Em primeiro lugar, o aluno João Miguel Faria Rocha, da Escola Municipal Doutor Avelino de Queiroz. E eu estou aqui com o João Miguel, ele que ficou em primeiro lugar no projeto de redação, juntamente com a sua professora, Cláudia, e sua mãe, Letícia. João, conta pra gente, como é que foi produzir essa redação? Foi difícil? Foi. Mas o que você sentiu quando eles falaram que você ficou em primeiro lugar? Fiquei feliz. Fiquei feliz? E pra mãe? Não, foi muito legal. Eu nem tô nem acreditando, né? Porque graças a Deus, João é um menino muito inteligente, nunca me deu trabalho. Só orgulho. E pra professora, como é? É muito emocionante. Nós, professoras e educadoras, devemos acreditar mais no potencial das nossas crianças, que elas são capazes. Produzem textos maravilhosos. Eu fiquei muito orgulhosa e muito emocionada de ter o João Miguel como campeão. O projeto Cidadania e Meio Ambiente, de autoria da rotariana Nadir Goulart, tinha como objetivo recolher tampinhas de PET e lacres de alumínio para compra de cadeiras de rodas para o banco do Rotary. A escola que arrecadasse maior quantidade desses recicláveis seria vencedora. Como o Rotary foca muito no cuidado com o meio ambiente, com o zelo do meio ambiente, o projeto teve o objetivo de motivar, incentivar as crianças e a comunidade, também os familiares, a juntar lacres de alumínio e tampinhas PET. E com essa arrecadação, oferecendo para o Rotary, que vai ser revertido em cadeiras de rodas. O dinheiro arrecadado com essa campanha é para fomentar o nosso banco de cadeiras de rodas do Rotary Clube. No total, foram arrecadados 465 quilos de material, sendo 251 quilos de lacres e 213 quilos de tampinhas. O resultado foi, em terceiro lugar, a Escola Municipal Josino Alvim, que arrecadou 49 quilos. Em segundo lugar, o Colégio Losango, com 62 quilos. E em primeiro lugar, a Escola Municipal Coronel Fidelis, com 148 quilos. A diretora e a vice-diretora da Escola Municipal Coronel Fidelis, escola que arrecadou a maior quantidade de lacres e tampinhas, falaram do empenho dos alunos com o projeto. Todos empenharam muito na escola. Nós fizemos um concurso interno para incentivar a arrecadação mesmo. Os alunos despertaram a conscientização da preservação do meio ambiente. Né, Tia Fátima? Tia Fátima. É isso mesmo. Foi um empenho de toda a escola, de toda a comunidade escolar. Os alunos ficaram muito felizes, entenderam o recado do Rotary, que além de ser a preservação do meio ambiente, por não se jogar na natureza, o que pode ser usado para o benefício dos outros, mas também entender que pessoas serão ajudadas através dessas ações. E que isso não pare com esse concurso, porque ainda as crianças chegam com lacres, com tampinhas, e a gente coloca lá num cantinho e, quando tiver uma quantidade suficiente, trazer para o Rotary, para que possa ser continuado o trabalho. Eu estou aqui com o presidente do Rotary Clube de Piuí, Luiz Henrique da Silva. Luiz, sua última reunião como atual presidente do Rotary Clube de Piuí, e entregando aí esses dois lindos projetos para a sociedade. Eu gostaria que você nos falasse sobre sua emoção, o que você está sentindo. É muito gratificante, após todo esse ano, o Rotary, a gente poder ter entregado tantos projetos e finalizar com um projeto de ouro, que é a redação, o concurso de redação e o concurso de lacres. Isso vai agariar bastante cadeiras para o próximo gestão, e também eu espero que continue. Luiz, em relação ao projeto de meio ambiente, qual a expectativa que você acha que conseguirá arrecadar em cadeiras de rodas com todos esses lacres que foram arrecadados? Serão cerca de quatro cadeiras de rodas com a venda dos lacres e as tampinhas. Gará para comprar mais ou menos em torno de quatro. E te digo mais, se você precisa de cadeira de rodas, nos procure, né? Temos um banco de cadeira de rodas, não só para a recuperação de sua cadeira de rodas, como para bem para poder adquirir uma nova cadeira de rodas. Não é cobrado de forma alguma, em momento algum, nenhum dinheiro da pessoa necessitada. A gente tendo a disponibilidade de uma cadeira de rodas, ela é fornecida, feito um breve cadastro à pessoa, e só a gente solicita que, à medida que ela for sendo já não mais necessária, que nos retorne, que ela será reformada para servir outra pessoa.